O que é que o seu controle está bem, seu lado? O que é que está? O que é que está? Está tudo checa, tudo ok? O que está? É que está aqui, desde o geral, não podemos ver com a tecla, o que está no cascador? O que é que está? O que é o que está? 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 É um parque de velocidade. Está vendo que está no cascador. O que está? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.